Pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui está em litoral sul de São Paulo. Duas horinhas de viagem, 80 por hora, bem tranquilo pessoal. Rodovia dos Imigrantes, estou descendo aqui de São Paulo, quem vende o interior, São Paulo é a rodovia melhor, o pessoal usa mais, né pessoal? É mais carro, a outra é Anchieta, tem gente que gosta da rodovia Anchieta. Eu gosto mais aqui da rodovia dos Imigrantes. E olha que bacana pessoal, se você for reto, Santos, São Vicente e Praia Grande. Faixa 2, Cubatão, Garujá e Mertiolo. É Bombaguá e Praia Grande, a direita, Itaim e Peruíbe. Olha que bacana aqui, então você terminou a serra, faixa 3 ou a 4 aqui. Olha lá, Praia Grande, Bombaguá.